Fala fenas, fala fenas, tranquilo pai, tranquilo pai, cê que trabalha com o Gui Dazeó pai E aí DJ Gui Dazeó, tá vagabundo mesmo hein cachorro Cê que trabalha com o beat, cê que trabalha com o beat Fala, fala moção maromba pai O original dos bairros Me levanto no pré-treino e boto, 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 boto Me levanto no pré-treino e boto, 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 boto E aí DJ Gui Dazeó, tá vagabundo mesmo hein cachorro Cê que trabalha com o beat, cê que trabalha com o beat Hama, chama moção maromba pai Macha, macha, macha Pacha, macha, macha Pacha, macha De quando cê vai acelerar Quem é que eu acelere? Quem é que eu acelere? Pacha, você vai acelerar Tolquiro, Tolquiro, você vai acelerar E levanto no pré-treino e boto, 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 boto E levanto no pré-treino e boto, boto, boto E levanto meu pré-treino e boto E ae DJ Guida E ae DJ Guida Zota Vagabundo mesmo hein cachorro